Com a bola toda! Apoio! Não vacile não! Gato de energia é crime e pode até matar! Electro! Mesmo se você não gostar muito de esportes, há algo mágico sobre os Jogos Olímpicos. Atletas treinam por anos, dando de tudo de si para entregar o desempenho de uma vida. E muitas vezes isso acontece em questões de segundos. Nos emocionamos com os vencedores, choramos com os perdedores, gritamos com a TV e abraçamos os estranhos. Este é o verdadeiro espírito olímpico. A cada dois anos, nos ajustamos em um fuso horário diferente e quase decoramos bandeiras e hinos nacionais de todo o mundo. Para você já começar a entrar no clima, listamos alguns fatos sobre os Jogos Olímpicos que vão te deixar, ó, de queixo caído. Por exemplo, você sabia que as mulheres só foram autorizadas a competir nos Jogos Olímpicos em 1900? Pois é! E apenas em 2012, aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos em que todos os países enviaram atletas mulheres. Nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro, foram os primeiros Jogos Olímpicos da América Latina. Na Grécia Antiga, os atletas não se preocupavam com patrocínio, proteção ou moda. Eles competiam nos... Meu Deus! Naquela época, os Jogos duravam de 5 a 6 meses. A minha patroa ia ficar brava com isso. Agora, eu quero que você fale um herói, um personagem que tenha medalha olímpica. Hã? Pois é! O Tarzan, meu amigo, isso mesmo. Competiu nos Jogos Olímpicos. O ator Johnny Wismiller, um atleta e artista que fez o papel de Tarzan em 12 filmes, ganhou 5 medalhas de ouro na natação em 1920. É claro que o Tarzan era o herói do meu avô, quem dera do meu bisavô, mas eu sei que meu pai gostava. Bom, faltam 8 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Com a Bola Toda Com a Bola Toda Apoio, não vacile não. Gato de energia é crime e pode até matar. Electro Com a Bola Toda 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 Com a Bola Toda